Bacana, né? E a polícia prendeu em Anápolis o piloto de avião Victor Augusto Junqueira do Amaral de 24 anos. Victor foi detido porque se aproximou da ex-namorada no mês passado, descumprindo uma medida protetiva que o obrigava a ficar pelo menos 300 metros longe dela. O piloto foi flagrado em vídeo agredindo a então namorada, a advogada Luciana Zinzibra, de 26 anos, em dezembro do ano passado. A defesa do piloto afirmou que a aproximação da vítima foi acidental. E a advogada Luciana Zinzibra usou as redes sociais para comentar a prisão do ex-namorado. Vamos ver um trecho. É uma vitória, entendeu? Porque a gente sabe como é a morosidade na justiça brasileira. Então eu fico muito satisfeita de estar vendo que as coisas estão se efetivando e de demonstrar que com esse caso de que a violência do namorado é sério e que isso dá cadeia sim, entendeu? Então assim, é uma sensação de liberdade para mim. Então eu quero que com esse caso eu sirva de exemplo mesmo para outras mulheres que estão passando ou que passam por isso e estão desacreditadas no judiciário. Corram atrás, vá atrás do processo, procure um advogado. Espero que isso sirva de exemplo e que justa seja feita.